Vamos observar aqui os resultados da Prio referentes à 30 do 6, 2024, 2T24, com as ações aí caindo bastante recentemente, com a queda aí no petróleo, né? E aqui mais, más notícias com a OPEC aí cortando projeção aí de crescimento, então tá bem complicado, hein? Segunda semana aqui, seguida de terror aí no petróleo. Então vamos ver os números da Prio aí no meio dessa bagunça toda, hein? Vamos começar aqui do 2T23 para o 2T24. A receita subiu 98,8% de R$ 2.311.000 para R$ 4.595.000. Resultado bruto subiu 63,8%, resultado operacional 113,4% a mais, resultado antes dos tributos sobre o lucro, 193,3% e o lucro do período cresceu de R$ 840.969 para R$ 1.420.000, um ganho de 68,9%. A margem bruta reduziu 11,2 pp de 63,52% para 52,33%, margem operacional ganhou 3,74 pp e a margem líquida reduziu 5,48 pp de 36,39% para 30,9%. Então aqui, atenção em relação à redução aqui nas margens, a margem bruta e a líquida, porém, vemos aqui variações bem positivas, números muito bons, hein? Do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 43,6%, lucro bruto cresceu 32,7%, resultado lucro operacional mais 46,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, 61,6% a mais e o lucro 35,8% de 1B045.000 para 1B420.000. As margens aqui, redução na margem bruta, menos 4,31 pp, margem operacional 0,98 pp a mais e a margem líquida reduziu 1,77 pp de 32,67% para 30,9%. Aqui também vemos números fortes, números bons, atenção aqui apenas em relação à redução aqui na margem bruta, a margem líquida também, conforme aqui na base anual também, porém, números bem fortes, hein? O mercado aí já está, obviamente, precificando tudo que vem acontecendo aqui com o Brent, que vem caindo aí novamente de forma bem acentuada. Isso vai, obviamente, impactar muito aí os números da empresa, porém, também vemos aqui os dados operacionais de agosto, que não foram muito fortes. Tivemos aqui vendas bem menores em relação ao mês de julho, então o mercado já vai precificando, produção menor, vendas menores aqui, um Brent menor aí também, afundando aqui, embora a empresa costume trazer números bons, hein? Vamos ver aqui, DRE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita subiu 98,8% e os custos aumentaram 159,8% de menos R$ 843.000 para menos R$ 2.190.000, um aumento aqui também bem expressivo. Resultado bruto subiu 63,8% de R$ 1.468.000 para R$ 2.404.000. E as despesas, receitas operacionais, elas passaram de despesas, menos R$ 286.945 para receitas operacionais aqui, R$ 115.616. Como isso fechou um resultado operacional R$ 113,4% maior, de R$ 1.181.000 para R$ 2.520.000. O resultado financeiro líquido aqui, 2T23, menos R$ 341.000 passou para menos R$ 55.870 despesas financeiras, redução de 83,6%. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 193,3% de R$ 840.134 para R$ 2.464.000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2T23 com lucro de R$ 840.969 para R$ 1.420.000, alta de 68,9%. Números fortes aí, especialmente o ganho da receita aqui. Vamos ver alguns indicadores aqui, novamente o mercado precificando, a queda aí nas vendas, a queda na produção e um Brent aí que vem afundando também, porém a Primo possui bons indicadores. Vamos ver aqui, receita últimos 12 meses R$ 14.574.000, com lucro últimos 12 meses R$ 5.642.000. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 6,33, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 41,00 aí já incorporando as quedas aí do momento e o PL está em 6,48, um PL muito bom aí. Observem o PL da Petrobras também, que está em torno de 6 agora, então a Prio e a Petrobras estão com o PL na casa dos 6 agora, pele muito bom. PSR 2,51, PSR um pouco elevado aí, porém, sempre observar o PSR no setor e o setor aí possui margens boas, né? Petrobras, a Prio aqui também, então sempre observar o PSR em conjunto com os pares do setor e as margens também. Valor da ação aqui em relação às receitas. PVP 2,06, a ação está valendo aqui R$ 19,92 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando R$ 41,00, estamos pagando 105,9% a mais, ou múltiplo aqui 2,06. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 31,8%, um retorno muito bom também. Patrimônio líquido, variação do 1T24 para o 2T24, variação positiva de R$ 2,370,000, capital social realizado permanece o mesmo, número de ações aqui não houve alteração, valores de mercado R$ 36,574,000 com dividendos 0,2% nos últimos 12 meses. Observando aqui a alavancagem, um ponto interessante aqui, mais um ponto positivo para a Prio. Observando uma dívida líquida de R$ 6,810,000 com o resultado operacional. Últimos 12 meses de R$ 8,698,000 está em 0,8 aqui abaixo de 1, tudo certo. Pelo patrimônio líquido está em 38,3%, observando uma dívida líquida de R$ 6,810,000 com o patrimônio líquido de R$ 17,766,000. Olhando aqui no gráfico novamente, realmente não está muito bom em 2024 para o setor, para a empresa. Então ela não está conseguindo ganhar aqui, apesar de ter superado, ter tocado algumas vezes aqui, lá nos R$ 50,00, quase chegando lá também, batendo nos R$ 50,00 novamente. E então agora o Brent aí, as projeções aí 2024, 2025, a China terrível, as questões aí da economia americana. Ver se vai ter o famoso aí pouso suave ou pouso desastroso aí na economia americana. As projeções de consumo, né? E agora esperando o FED também reduzir as taxas de juros. Então vamos aguardar, né? Mas como diz aí o Chapolin em Colorado, não o Pri é moscânico. Vamos ver aqui mais alguns números então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 17,9% de R$ 2,814,000 para R$ 2,311,000. E o lucro reduziu 27,6% de R$ 1,162,000 para R$ 840,969,000. Aqui no 3T23, a receita subiu 75% para R$ 4,045,000 e o lucro para R$ 1,628,000, alta de 93,7%. No 4T23, a receita caiu 32,4% para R$ 2,733,000 e o lucro reduziu 5% para R$ 1,548,000. No 1T24, a receita subiu 17,1% para R$ 3,200,000 e o lucro reduziu 32,5% para R$ 1,045,000. E aqui já observamos 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui, semestre fechado, primeiro semestre de 2024, em comparação aqui com 2S2023, a receita subiu 15% de R$ 6,778,000 para R$ 7,795,000 e o lucro reduziu 22,4% de R$ 3,176,000 para R$ 2,465,000. A margem aqui passou de 46,9% para 31,6%. Observando semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$ 5,126,000 para R$ 7,795,000 e o lucro de R$ 2,003,000 para R$ 2,465,000. Então, tudo certo aqui com os números, vai ter um back aí, obviamente, com a queda do Brent, a queda na produção e as entregas também, porém, coisas de mercado. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.